Já a greve dos funcionários do INSS completou hoje uma semana. Cerca de 3 mil trabalhadores aderiram à paralisação. Entre outras reivindicações, os servidores pedem reajuste salarial de 27,5% imediato e melhores condições de trabalho e no atendimento à população. Das 1.605 agências da Previdência Social do país, metade teve o atendimento alterado. Aqui em Belo Horizonte, algumas agências funcionam apenas no período da manhã. Ao meio-dia, as atividades são paralisadas e quem precisa de atendimento deve esperar até o dia seguinte. E se tiver sorte de encontrar uma agência funcionando, pois o número de servidores que estão aderindo à greve cresce a cada dia. Nesta agência, que fica no centro da capital mineira, é possível ver a população sendo atendida. Mas não por muito tempo. Quem aproveitou o horário do almoço para resolver serviços previdenciários, encontrou os portões fechados. Eu estou entrando com o papel de desaposentação e não estou sendo atendida. Agora tenho que esperar a greve acabar. Eu pagava o INSS da minha empregada dia 15. Passou para o dia 7, mas quando eu fiquei sabendo, eu estava atrasado. Mas é só esperar. Os grevistas justificam. Eu já tenho 32 anos de INSS, 37 anos de serviço e meu salário é mínimo, sendo que a maior parte dele é a gratificação. Quando eu aposentar, eu perco essa gratificação e meu salário cai abaixo de 50% do salário hoje. Os benefícios não têm sido analisados da forma adequada, por falta de tempo, pressão para a resolução do processo de forma inadequada. Amanhã em BH haverá uma Assembleia Estadual onde vão decidir os rumos das ações da categoria. E ontem, numa reunião com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Previdência Social, o ministro da Previdência, Carlos Gabas, afirmou que a intenção do Ministério da Previdência Social e do INSS é encontrar uma solução para a paralisação o mais rapidamente possível. E quem está à frente da greve em Minas vê com bons olhos. Foi produtivo, porque teve greves, a maioria, que a gente demorava de 30 a 40 dias para começar a negociar. Com uma semana, já ocorreram duas negociações. Ontem, uma específica com o Ministério da Previdência e na semana passada, a primeira com o Ministério do Planejamento. Mas, apesar disso, a greve ainda não tem data para acabar. Mas nós só vamos aceitar retornar à greve quando houver minimamente resposta às nossas demandas. Tchau. Tchau.